Vamos lá, a gente vai na loja de a tenista, a tenista tá aqui, a gente vai lá na loja de esporte, procurar uma bola de vôlei, calma Pituca, a gente vai, vamos lá, gente, esse hall é muito grande, tem essa loja de esporte, tem five billow ali, tem rosa, tem aquela de maquiagem, o nome da merda de maquiagem? Ulta, tem home não sei o que, de casa, tem muita coisa, gente, vamos meninas, vamos lá, vamos lá pra loja de vôlei, vamos ver se a loja patrocina a gente, vamos marcar, ver se dá uma bola de vôlei pra gente, gente, olha o tamanho da loja, ai que bonitinha, pode cachorro no chão, gente, vamos comprar um taco de beisebol, Ai, nossa, não, legal, cara, adorei a loja, tem muita coisa, gente, olha quanta coisinha de suplemento, as garrafas, vamos ver as garrafas, sabe quanto, Mayara, a garrafa de Gatorade? 25, nossa, que caro, 25, é, melhor comprar no, ah não, achei caro, vamos, vamos lá, a loja tinha que ter um mapa, pra achar onde estão os produtos, gente, olha que bolsa grande, ainda tem porta-copos, cara, é muito grande a bolsa, nossa, aqui vem de cesta de basquete, olha ali de vidro, ó, cadê? Ali, cara, e é, que legal, show de bola, vou comprar uma, tá no carrinho pra comprar, e ali, ali são as bolas, moeda, só não vi bola de vôlei, ai, eu adorei essa bolinha, gente, olha essa bolinha, nossa, vi pra ver, ó, que legal, tá quanto, Mayara, essa bolinha? Gente, essa loja aqui não tem preço, essa loja aqui, deve ser de graça, ai, e mil, mil e quatrocentos e quarenta e nove, é, não tá, não tá tão caro, não, gente, aqui, ó, de vidro, ó, bonitona, Mayara, show de basquete, caraca, cara, gente, antes que vocês perguntem onde tá a Judite, tá na colheira aqui comigo, tá, ai, meu Deus, a pituca fez xixi, cara, eu só passo vergonha, a pituca e a Judite mijaram na loja, aí eu tenho que limpar com papel toalha, botar no saquinho, aqui limpo o chão, né, mesmo sendo xixi, e agora eu tô andando na loja procurando uma lata de lixo, porque eu não tenho lata de lixo, cara, eu desfilando com um saquinho de xixi, pronto, gente, saquinho de lixo despejado, cara, a loja é muito grande, não sei nem onde tá a Mayara com as cachorras, sumiu, ó o copo de chão, ele, gente, não tem preço, eu vou mostrar o preço pra vocês, não tem preço. Vai, Mayara! Oi, crianças! Oi, oi, mamãe tá aqui, a pituca nem ligou pra mim, gente. Vem cá, a pituca tem déficit de atenção, ela tem déficit de atenção. Vamos lá, tenista, vamos ver uma raquete de tênis pra você, vamos lá, lindas, lindas. Calma, pituca, porra, ela vai? Calma. Adorei, é o capacete, cadê, cadê, põe aí? Pequeno? É, nossa, deixa eu ver se esse aqui é um pouquinho maior, ou eu tô muito cabeçuda, ou o capacete é muito pequeno. Ficou linda, adorei. Gostei, ficou bonito, gostou da pituca, a pituca? Gostou? A pituca tá irritada com o menino na bicicleta aqui. Esse aqui nem entra. Ih, é, cabeção. É, muito pequeno. Vê esse aqui, esse aqui do chifre, do unicórnio, tá bonitinho também. Ah, eu gostei desse, Mayara, eu gostei mais desse. Também, vamos levar esse. Vocês gostaram qual? Desce do chifre, desse ou desse. Nossa, que freio potente, né? É mesmo, vai. Ó, tá provado, hein? Caraca, maneiro aí. Vai, vai, garota. Isso aí, garota, cuidado. É só de bike. Tudo de bike, tudo, tudo de bike. Aí aquela ali é de porrada, só de porrada. Aqui tem patins. Tem toda essa loja, gente. Aqui é de aparelho de musculação. Caraca, vai! Vai, vai! Parou a pituca. Parou a pituca, pituca parou. Tá bom, Mayara, tá bom. Já passou vergonha. E aí? Não é nem você, Ju. Ai, parou. Caraca, cara, a Judite tá aqui no chão, quietinha. Quietinha. Escandalosa, cara. Parou, minha filha, parou. Muito chata. Pronto, foi feliz? Parou. Barraqueira. Barraqueira. Tem muito barraqueira, cara. Olha a esteira, gente. Mil dólares. Vamos agora passear. Vamos na Five Below primeiro. Five Below é tudo por cinco dólares. Já passeamos. A gente, como sempre, passeia e não compra nada. Mas assim que é bom, né, gente?